Galera do Submarino, você já ouviu a palavra HIIT? O HIIT do verão, não, mas não é aquele que você dança. É o HIIT que você se exercita. Quer saber mais? É um treinamento pra você emagrecer rápido e melhorar o seu condicionamento físico. Fica comigo até o final, porque tem um vídeo muito maneiro pra você aqui. Fala, galera do Submarino! Eu sou o Fernando Medeiros e estou aqui novamente pra conversar com vocês. Esse é o Mundo Esporte do Submarino, que tem muita dica boa pra você se exercitar, cuidar da saúde e, claro, estar sempre de bem com a vida. Bom, galera, o seguinte, você sabe o que significa HIIT? HIIT quer dizer em inglês High Interval Intensity Training. Um treinamento de alta intensidade intervalado. É o HIIT do momento, é o HIIT do momento, é o treino do momento. Todo mundo está falando sobre isso. Nas academias do mundo inteiro, o HIIT está bombando. E eu vou mostrar tudo pra você, como você pode montar esse seu treino em casa. Eu tô aqui numa academia, mas eu posso fazer ela na minha sala, no meu quarto, ou se eu for viajar, eu levo meu material pra qualquer lugar. E quais os materiais que eu vou utilizar hoje? O famoso chapéu chinês. Leve, pequeno, cabe na mochila, numa sacola. Minicones, dá pra fazer um monte de circuito, muitas variações. E aqui, ó, dentro da sacolinha, a sua queridinha, a minha queridinha. Nossa queridinha, olha aí, ó. A escada é muito legal. Eu vou mostrar tudo pra vocês depois. Vambora! Falando em material, aqui embaixo, na descrição, tem o kit. Você não precisa comprar separadamente. É um kit que você pode carregar ele pra qualquer lugar. Porém, é lógico, você precisa ter uma orientação médica pra saber se você está apto à prática de atividade física, principalmente com alta intensidade, de média pra alta intensidade. A gente recomenda que você vá até seu cardiologista, faça alguns testes, pra depois você cuidar da sua saúde da melhor forma possível, se exercitando junto com a gente. Esse tipo de treinamento, ele é um treinamento intervalado, mas com intervalos curtos. São intervalos de 30 a 45 segundos, apenas entre os exercícios. Por isso, a sua frequência cardíaca fica alta na maior parte do treinamento. Com isso, com a frequência alta durante a maior parte do treinamento, o que acontece com o seu corpo? O seu gasto calórico aumenta, porque a sua frequência está alta, você tem um gasto calórico maior. Quanto mais calorias você gastar, melhor pro seu objetivo de perda de peso, de condicionamento físico. Ah, mas eu preciso fazer então durante uma hora, duas horas de treinamento? Não! Com 30 minutos por dia, você consegue ter um resultado ótimo se você fizer o HIIT certinho, com intervalos bem calculados e com intervalos curtos. Com esses intervalos curtos, o seu organismo, o seu corpo, fica trabalhando o tempo inteiro. Você não faz ele recuperar, descansar, não. O HIIT é diferente. Você está treinando, você está em treinamento, você está em atividade o tempo inteiro. Os intervalos podem ser ativos ou passivos. Ah, o que é isso? Poxa, o intervalo ativo é aquele que você descansa os seus 30 a 45 segundos com uma atividade física de baixa intensidade. Com uma velocidade moderada, eu estou recuperando também dessa forma. Quanto menor for o seu intervalo, maior vai ser o seu gasto calórico. O seu corpo vai precisar de mais energia para suportar esse tempo de duração do exercício. Então é importantíssimo o HIIT nesse sentido. Ele, além de fazer você perder peso porque ele tem um alto gasto calórico, ele também te condiciona a ter uma condição cardiorrespiratória melhor. Porque você está ali trabalhando em exaustão, com uma frequência cardíaca um pouco mais alta. Então nos seus momentos de lazer, nos seus momentos de tranquilidade, a sua frequência cardíaca vai estar bem baixinha, vai estar mais controlada. Então assim, o HIIT tem muitos benefícios. O HIIT faz você, além de emagrecer, melhorar a sua condição cardiorrespiratória. E aí, curtiu o treino? Conseguiu pegar aí um pouquinho dos exercícios? Então, essas variações você pode utilizar da forma que você quiser. Cada um é cada um, tem que respeitar a sua individualidade, é isso mesmo. Você pode ir mesclando e juntando essas opções de treinamento que eu dei e criar seu treino de 15, 20 minutos. Para você se exercitar fazendo esse tipo de atividade, é legal que você tenha algum equipamento. Ele vai delimitar a área, ele vai fazer com que você tenha objetivos dentro do treinamento. Então é legal que você consiga ter esses equipamentos, como eu falei. Estão aqui na descrição os links. É só você clicar que vai direto para dentro do site e você já pode adquirir o seu para você poder treinar em casa ou na sua viagem ou no parque, onde você quiser. Cansa bastante? Tem um gasto calórico altíssimo? Aprimora a sua condição cardiorrespiratória e você vai ficar muito bem. Se você fizer isso todo dia um pouquinho, o resultado vai ser impressionante e vai ser muito rápido. É isso, galera. Deixa aqui o comentário dizendo o que você achou desse treino. Qual foi o exercício mais difícil? Qual foi o exercício mais fácil? Diz para mim, para a gente poder dialogar, trocar essa ideia e eu entender quem é você que está aí do outro lado, para a gente cada vez mais fazer vídeo personalizado para você. Deixa aqui seu comentário, deixa o like. Compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que está sedentário sem fazer nada ou aquele que já estava querendo fazer um treino mais legal, uma coisa diferente. Mostre isso para ele, deixa seu comentário e é nóis porque esse é o Mundo Esporte do Submarino.